Olá, eu sou a Viviane Vilela, seja bem-vinda a mais um programa do Observatório e Comércio Brasil. Hoje, o papo, estou num lugar privilegiado, as mulheres do Brasil sintam-se bem-vindas. Hoje nós vamos contar a história da Jorge Alex, que é uma loja que começou em São Paulo e hoje está para o Brasil. Nós vamos conversar hoje com o Daniel Bressan, que é o gerente de e-commerce aqui da Jorge Alex. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Nós ficamos agradecidos com a presença do e-commerce Brasil. É um prazer ter vocês aqui dentro da nossa Jorge Alex. Jorge Alex é um lugar perigoso, mas é uma loja linda e a gente vai contar um pouco dessa história. Daniel, eu queria que você contasse para a gente um pouco da história do Jorge Alex. Como é que começou a Jorge Alex? Sim. Então, a Jorge Alex nasceu no ano de 1983, aqui em Santana, exatamente neste endereço. É um bairro da Zona Norte de São Paulo. Um bairro da Zona Norte de São Paulo, Santana. Nasceu em 1983 e nós temos a loja e toda a administração da empresa fica aqui também em Santana. Então, a empresa nasceu em 1983. Em 2002, a gente teve uma reforma em toda a loja. Trabalhamos ela para atender o cliente de uma forma prazerosa. Não é questão de ser um perigo da cliente vir aqui. A gente encara isso como algo prazeroso. A gente quer para a cliente prazer de estar aqui no ambiente. Por isso o tamanho da loja, por isso essa comodidade, por isso essa variedade de sapatos. A gente quer dar para a cliente opção, quer dar comodidade, quer dar qualidade e também preço. A gente tem preço variáveis aqui. Pode atender todos os públicos. Não é que uma cliente, a gente restringe alguém. É ao contrário. A gente quer ter um padrão alto da loja, mas para atender qualquer tipo de cliente aqui dentro. Que se sinta bem dentro da loja. Que se sinta bem, que se sinta excelente aqui dentro da loja. Em 2007, nós tivemos a abertura da loja de Moema. Já é na Zona Sul aqui de São Paulo. Na Zona Sul, que fica na Rua Canário. Depois nós tivemos, em 2009, no Shopping Anália Franco, que fica no Piso Lírio. Nós temos uma loja lá também. E em 2010, Morumbi, que fica na Rua João, Sussumo e Rata. Também na Zona Sul. Ou seja, a Jorge Alex, ela é uma loja de bairro, que tem uma característica de bairro. Sim, correto. Onde as pessoas estão acostumadas a serem tratadas pelo nome. Sim. Como é que foi trazer este conceito e construir uma loja virtual em cima de uma marca que já tinha uma tradição? Inclusive é considerada pelo Brasil a loja da época marca. Como é que foi construir a loja virtual da Jorge Alex? Então, Viviane, foi um grande desafio. Em 2011, a gente entrou com esse projeto para entrar com o comércio eletrônico. E nós tivemos dois desafios. Um é criar a loja virtual em um tempo record. Porque a gente precisava, o mais rápido possível, ter a loja virtual. A gente está a nível nacional. Oferecer produtos para nossos clientes do interior e fora do estado de São Paulo. E isso foi um desafio muito grande. Primeiro de tudo, foi estudar o cliente Jorge Alex. Qual que é o meu cliente das nossas quatro lojas hoje? Como que eu vou atender ele? Como que eu vou atender o cliente ainda melhor que na nossa loja física? Porque para muitas pessoas, tipo, ah, eu vou comprar na loja virtual, isso vai dar certo, vai chegar em casa. Então, qual a credibilidade que eu preciso dar para esse cliente? Então, primeiro de tudo, a gente trabalhou um site, um site clean. Um site que tem as cores da loja. A gente trabalhou muito dourado, muito bronze. O preto a gente trabalhou um pouco também. Então, a gente quis passar a identidade da loja Jorge Alex para o e-commerce também. Então, a gente trabalhou essas cores, trabalhou ser um site clean, trabalhou ser um site ao mesmo tempo bonito, ao mesmo tempo luxuoso, para dar esse prazer da cliente entrar aqui, o mesmo prazer que ela entra no site da Jorge Alex. Nossa, agora eu vou ver sapato. Até sapato. Quais foram as barreiras que você encontrou de difícil? Como é que você resolveu nessa construção da loja? Então, as barreiras, uma que vale a gente colocar aqui foi a logística reversa. A gente trabalha com algumas transportadoras e nós tivemos problemas na logística reversa, que é a troca. Então, a gente, o cliente entrava em contato, quero trocar um sapato. E a gente demorou em torno de 15 dias para estar efetuando essa troca. Então, dentro disso, a gente parou, falou, não vamos fazer reversa com essa transportadora, vamos fazer com uma outra. E já mudou isso de imediato. Hoje já não se leva mais os 15 dias lá dentro. Hoje não se leva mais os 15 dias. E eu tenho diversos elogios por causa de troca. Porque a cliente liga aqui e a gente atende prontamente ou por e-mail, o nosso e-mail é muito rápido. A gente responde para a cliente e eles ficam muito, elas ficam muito felizes. Confecção, quando eu compro o sapato, gostei disso. Eu comprei o sapato, o sapato não ficou legal. Mas não porque eu não gostei do sapato. Porque não serviu. A gente não tem um padrão hoje, né, para sapato, para confecção. Mas você não fica em silêncio. É isso que eu estou entendendo. Quanto esse sapato está voltando, até esse sapato voltar para mim, por exemplo. Você tem uma conversa com essa cliente, por exemplo. Sim, recebemos o e-mail da cliente, quero trocar esse sapato. Ela entrou em contato via telefone. Eu dou duas opções para ela. Ou ela pode trocar, estando na loja de São Paulo, em qualquer uma das lojas. Você tem uma atuação multicanal. Sim, Santana, Moema, Morumbi ou Anália Franco. A gente atua multicanal. É o nosso parceiro. Então, para o vendedor, a gente passa isso também. Porque, às vezes, a gente tem algumas barreiras que o vendedor fala. Ah, mas troca do e-commerce, eu estou perdendo venda. Mas, pelo contrário. A gente teve casos aqui que o gerente virou para mim, Daniel, super legal o e-commerce. Vocês são bem bacanas. A gente fez uma troca agora. Agora, revertemos muito mais dentro do cliente. Então, o vendedor, a loja física, tem que receber uma troca como uma oportunidade. Fazer venda. Entendeu? E fidelizar o cliente. Na loja virtual, eu não tenho uma pessoa conversando ali com o cliente. Agora, na loja física, o gerente, o vendedor, chega para o cliente e fala. Olha, você quer ver outros modelos? Essa semana chegou sapatos lindos. Chegaram botas novas. Você quer ver algo mais? E a cliente vai querer ver isso. Com certeza. Entendeu? Ela vai querer passear com a loja, vai querer ver muitas coisas. Então, isso foi uma barreira, uma das barreiras vencidas também. Que no início, os vendedores... Mexeu com a cultura da empresa. Nós mexemos com a cultura. Então, a gente passou para o cliente, para a loja... Desculpa, passou para os vendedores, para os gerentes, para a loja física, que a gente é um parceiro deles. Perfeito. O e-commerce não deixa... Não é concorrente. Não é concorrente. A gente... Nós somos um parceiros. Nós somos um catálogo virtual, mas um catálogo que você possa comprar. Então, acontece muito... Nós temos a identificação do produto no site pelo código. Então, a cliente viu lá um sapato, um escarpão que ela gostou. Ela vem até a loja física e fala. Ó, eu vi esse sapato, referência tal, eu quero verificar ele, quero experimentar, quero comprar. Então, nós somos, além de um outro canal de vendas, nós somos um catálogo virtual, um parceiro que agrega vendas para a loja. Daniel, como foi o desafio de construir uma loja virtual sem arranhar a imagem da Jorge Alex? Sim. Eu vou dizer para você o seguinte, as nossas fotos, descrição do produto... Vocês têm um tratamento de produto. Tem um estúdio próprio, a Jorge Alex? Tem. Nós temos um estúdio próprio, nosso estoque também é separado. Ah, a gestão do estoque, o seu estoque é separado? Sim. Ou seja, se eu estou comprando na loja e tem uma pessoa lá no site, ela pode levar, quando diz lá que são dois, por exemplo, tem dois pares daquele sapato, ela não precisa se preocupar que aqueles dois pares, um par vai estar na loja e um par vai estar lá no site, o estoque de vocês é separado do e-commerce? Separadamente. Então, a cliente não vai ter esse problema, ah, comprei no site da Jorge Alex, vou ligar daqui a 30 minutos e vou falar, ó, não tem o sapato em estoque. Então, isso daí não vai ocorrer. Você tem televendas, não? Sim, temos televendas também. Temos televendas e, no caso, se a cliente, a gente tem algo no site, uma informação bem bacana, a gente colocou um banner no site, que além do avise-me quando disponível, a gente tem o avise-me quando disponível, que o cliente clica lá no número que ele quer, na cor, não tem o sapato, ele digita o e-mail e assim que chegar em estoque, nós respondemos para ele. Mas, para ser de uma forma mais eficiente, mais rápida, nós colocamos um banner no site, que é o seguinte, não encontrou o seu sapato? Envie um e-mail para atendimento.com.br e nós vamos tentar verificar se há em estoque em uma das nossas quatro lojas. Então, isso é mais rápido, é mais eficiente. Então, ela viu uma bota lá, um sapato que não tinha o número dela, manda um e-mail, a gente entra em contato com todas as lojas e o nosso parceiro nos envia. Faz essa mediação para que o cliente receba, se tiver. E nós enviamos para o cliente. Me conta um pouquinho, já que a gente falou de estoque, como é a sua logística? Você trabalha como operador logístico ou é sua? Esse controle, essa distribuição. Os seus sapatos ficam aqui, que hoje a gente está gravando, só para que vocês saibam, na sede da Jorge Alex, que é onde funciona também a parte do e-commerce. Como é que funciona a sua logística? Você tem transportadora própria, na cidade de São Paulo, você trabalha com uma marca, por exemplo, Correio, que é a companhia que faz entrega nacional. Porque a Jorge Alex, ela saiu de uma loja de bairro, ela continua sendo uma loja de bairro, só que agora ela está para o Brasil. E aí você tem que ter uma entrega nacional. Como é que você faz essa coisa da logística? Sim, nós trabalhamos com duas transportadoras hoje. É um desafio muito grande no início, que a gente bateu o recorde, que a gente implantou o e-commerce na empresa em três meses. Então foi algo muito rápido, muito eficiente, mas a gente procurou trazer toda a qualidade. E logo no início disso, a gente teve o problema da greve dos Correios. Então a gente estartou, estartou o e-commerce, foi enviar o produto, teve greve. Então a gente não tinha somente uma transportadora, tinha duas. Então tinha uma segunda opção, então o meu cliente não ficou sem receber o produto. A gente se preocupa com isso, a gente não quer arranhar a imagem da Jorge Alex. Pelo contrário, a gente quer crescer, a gente quer lapidar mais ainda a marca da Jorge Alex. Tem um planejamento para entrega, tem uma gestão. E embalagem, Daniel? Como é que é a embalagem da Jorge Alex? Então, nós trabalhamos com envelope de segurança, que não deixa de danificar o produto. A caixa chega limpa para o cliente, chega certinha, chega tudo ok. Impecável. Tem sapatos aqui, pessoas que é maravilhoso receber um sapato que é lindo. Com a embalagem estragada, realmente acaba um pouco com toda a cerimônia. Que bacana que vocês tenham esse cuidado. Me fala um pouquinho do atendimento ao cliente. A gente já falou que você tem o canal de e-mail, você tem o Televendas e você tem a possibilidade de troca, que é real, em qualquer uma das lojas da Jorge Alex. Mas por ser uma loja de bairro, você tem uma cultura de atendimento ao cliente personalizada. Sim. Como é que foi fazer isso no site? Então... Você tem equipe própria para o atendimento? Nós temos uma equipe própria para atendimento. Que cuida toda dessa parte. A gente trata o nosso cliente como uma pérola mesmo. Entrou em contato com o cliente, a gente trata cada caso um caso. Então a gente não pode ter uma política restrita a casos de troca, casos de reclamações, até mesmo de elogios. A gente tem que trabalhar a nossa equipe para atender o cliente da melhor forma possível. Com qualidade, porque é aqui que a gente gera qualidade para o cliente, satisfação. Como você falou, sapatos é o desejo da mulher. Então a gente tem que passar isso para ela, passar uma segurança para ela comprar. Você tem promoção exclusiva para o e-commerce, por exemplo? Não, nós trabalhamos em promoções conjuntas com as lojas. Ou seja, de fato não existe a concorrência, existe uma parceria. Não, uma parceria. Somos totalmente parceiros. Perfeito. Daniel, para quem está querendo começar a vender até sapato, que dica que você tem para essas pessoas? A gente está falando aqui com o Brasil e a gente é um país empreendedor, está entre os primeiros ranks. E o e-commerce está crescendo muito. Que dica que você dá para quem está começando e pensa em vender até sapato? Sim. Como eu falei, tratar o nosso cliente como uma pérola, trabalhar nossa foto, a produção do produto da melhor forma possível, trabalhar a descrição do produto. Vou dar um exemplo para vocês, a descrição da nossa bota tem até a circunferência do cano, a medida da circunferência do cano. Então é isso. Você tem que tratar o cliente como uma pérola, passar informações claras, objetivas. Não é só vender sapato, tem que ter um conteúdo. Gostei disso? Sim. Tem que ter um conteúdo para que venda até o sapato. Eu tenho que passar para o cliente, no meu site, o sapato como estivesse na mão dele. Por isso que eu tenho que ter a melhor foto possível e ter uma descrição possível, clara e objetiva, como a Viviane aqui colocou para a gente. Perfeito. Daniel, agora a gente está acabando, eu queria que você dissesse as últimas palavras. Que alegria que foi isso aqui. Fiquei super feliz. Quer deixar alguma mensagem para o Comércio Brasil, para quem está nos vendo? Não, agradeço a presença aqui de vocês, como eu falei no início. Agradeço a presença dos telespectadores. Espero que seja de grande proveito para vocês, que agregue no e-commerce de vocês. E é isso, o Brasil está vivendo um momento super bom para o e-commerce, super bom para nós também. Vamos lá, vamos crescer cada vez mais e trabalhar em conjunto aí. Muito obrigada, Daniel. Então, este foi mais um programa do Observatório. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Até mais.